O que é que se vê no meu ros window? O que eu areasis é no lugar mais linho veio aqui no outro lugar o que ia no meu gym O que eu estou sentindo e eu quase zuir e eu não sei porque ficar mais linda O que é o que é o que é o que é a república?